Tenta menina, encaixa na pica, vai Rebola por cima, sei que tu é sagai Você fode bem, deixa querendo mais Minha piroca e tua xota, tem história demais DJ Jose é só o Mandelão atualizado, porra Gaiê DJ Pablo RB, dando tiro na concorrência Dando tiro na concorrência Tenta menina, encaixa na pica, vai Rebola por cima, sei que tu é sagai Você fode bem, deixa querendo mais Minha piroca e tua xota, tem história demais Senta Maria Fahim, livrou minha piroca E não dá mais pra consertar Sou porra, tanta xota Que sabe me fazer gozar Vibrou minha piroca E não dá mais pra consertar Sou porra, tanta xota Que sabe me fazer gozar Senta menina, encaixa na pica, vai Rebola por cima, sei que tu é sagai Você fode bem, deixa querendo mais Minha piroca e tua xota, tem história demais E não dá mais pra consertar Senta Maria Fahim, livrou minha piroca E não dá mais pra consertar Sou porra, tanta xota Que sabe me fazer gozar Vibrou minha piroca E não dá mais pra consertar São porra, não vai soltar, sabe me fazer gostar E aí DJ Pablo RB, dando tiro na concorrente E aí DJ Pablo RB E aí DJ Pablo RB